Nesse vídeo eu volto no Fruit Battlegrounds e a gente fez uma bagunça no servidor, galera. A gente fez uma limpa e no final ainda teve uma batalha épica contra uma Dragon que, ó, o final, falar pra vocês, ficou legal, hein? Já deixa o like aí, pega alguma coisa pra comer, comenta aí o que você achou e bora pro vídeo, que hoje a gente vai fazer um monte de coisa. Olha o jogo que a gente tá. É, galera, depois de muito tempo estamos aqui no Fruit Battlegrounds. Deixa eu vir aqui, ó, Spin Fruit aqui, porque, né, eu quero ver como é que tá o jogo. Será que saiu o lag, galera? Será que saiu o lag, galera? E aí, como é que tá, ó, nossas frutinhas aqui, peloninhas, né? Beleza, vamos selecionar aqui a Chop, porque a gente vai girar, começar girando já, galera. Deixa eu clicar aqui. Ó, não mudou nada ainda, né? Eu só não tenho gemas, né? Eu tenho que botar um código aqui, vamos procurar uns códigos aí, né? Deixa eu pegar uns códigos aqui rapidão. Bom, galera, peguei uma lista de códigos aqui pra gente colocar, e o primeiro que a gente vai colocar aqui é o X520. Ó, já subiu aqui uns coisinhas pra gente. Aí tem outro que é o Code Crazy. Hum, tá dando inválido, hein? Tá dando inválido, hein? Code Crazy já está inválido. Então vamos pro próximo, que é a Lava Party, que vamos ver aqui. Lava Party inválido também. Tem o Winta23. Não deve estar funcionando também, não, que é do Natal esse daqui, né? Tá, vem o 530 Gyat, que ele também, também... Ah, tá funcionando, tá funcionando. Já dá pra girar aí umas 20 frutinhas. Aí tem esse daqui, que é o New Year 2024. Não tá funcionando também. Tem aqui o 540 Day 1. Tá funcionando também. Ó, olha, com isso aqui, a gente vai... Vamos pegar uma fruta boa? Tomara que pegue. Ó, outro funcionando, que é o 550 Pog, com 2G no final. Aí tem o Yo 560. Tá funcionando também. Eita! Tem o Hype Holy Cake aqui. Tá funcionando também. Eita, a gente vai voltar com muita gel, vai girar a frutinha. Tem o I Love Candy, que tá funcionando também. E tem o New World aqui, ó. Ó, é desse jeito aqui, ó. New World. Não sei pronunciar. New World. New World. Vamos girar já, já. Vamos girar já. Na rapidez aqui. Beleza, chup, né? Nada de diferente aí pra gente. Vamos de novo. Próximinha. E... É, Ruber. Continua a mesma coisa. E que fruta que eles adicionaram? Vamos ver aqui. Mythical. Tem a Dog. Já tinha. Lightning. Já tinha. Leopard. Já tinha. Opa, eu acho que tinham lançado. Venom. Já tinha. Nika. Já tinha. Eu acho. Dragon V2. Sol. Ó, lançaram a Sol. Quake. Fênix. Rubber. Magnet. Magma V2. Tá, beleza, né? Ahn... Tá. Vamos adicionar umas frutinhas aí. Vamos lá. Vamos lá na girância. Vamos na girância. Ruim. Não gostei. Não gostei. Próximo. Gira. Eu quero fruta boa. Aí, vamos aqui. Falcon. Hum, ruim. Não, eu quero fruta boa, rapaz. Eu tenho 3 mil aí pra girar. Dá pra girar o quê? Umas 30 frutas? Olha, vem a fruta da pata, né? Ela geralmente vinha pra gente aí. Deixa eu voltar aqui rapidão só pra eu ver. Qual que é a outra que a gente tem aqui? Ahn... Quake. É, vamos continuar girando na da pata mesmo. Vamos girar na da pata aí mesmo. Yes. Yes. Sai daqui, fruta da pata, porque eu quero fruta boa, rapaz. Eu quero fruta boa. Vamos lá. Vamos lá. Continua. Não, não quero saber. Eu quero fruta boa. Chope não. Me dá... Me dá uma fruta aí... Mythical. Me dá umas 5 frutas Mythical aí. Eu tô aceitando. E... Tá, Chope de novo. Parece que a sorte não mudou. Continua difícil aí de pegar uma fruta boa. Tem a Smoke aqui. Vamos de novo. Send. Hum, frutinha aí. Send. Gira de novo. E temos aqui agora a Send novamente. É, ela tá vindo aí direto, né? Bom, sortezinha aí que a gente teve foi só a fruta da pata, né? De resto, ainda não veio nenhuma aí que seja boa pra gente, né? A fruta da barreira também não é boa. Próxima. Send de novo. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Bota uma fruta boa aí pra gente jogar. Não. Barreira não. Será que eu vou ter que jogar de Doug? Será que eu vou ter que jogar de Apilação de novo? Barreira. Tá. Vamos girar. Send. Não, 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 não. Quero fruta boa. Ah, Bomb, né? Deve ser do Pit raro ali, né? Exatamente. Gira de novo. Não quero Bomb. Não quero jogar de Bomb. Quero jogar com fruta nova. Ah, gás. É, né? É, né? De novo. E? Barreira. Não quero. Chop. Também não quero. Mais uma Chop. Não quero. Sandzinha. Também não quero. Outra Sandy. Não quero. Eu não quero Sandy. Mais uma Chop. Outra Chop. Mais uma Chop. Outra Sandy. Uber. Sandy. Barreira. Chope. Barreira. Gás. Chope. Sandy. Agora, galera, eu vou girar isso aqui tudo. Se vier uma fruta boa, eu falo com vocês. Senão, a gente já vai logo pro PV. Mas, tá demorando muito. Outra fruta da pata. Acho que eu vou deixar ela aqui, hein, galera. Só temos Sandy aqui. Ou vamos girar essas duas? Vamos girar essas duas logo? Vamos, vamos, vamos. Vamos girar essas duas que eu quero ver aí. Vamos ver. Vai aqui, né? Sandy. Beleza. E a última aqui? Será que a última vai dar sorte? Acho difícil, hein? Acho difícil. É. Foi difícil mesmo. Smoke. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos ver as que a gente já tem mesmo, né? Vamos ver aqui. Eu vou usar aqui, galera. A ela. Vou usar ela mesmo. Usar ela mesmo. Volta aqui e bora jogar, né? Ó, pelo que tá mostrando aqui, a Spirit tá por aí, hein? Tem a Spirit aí. Que é a Soul, no caso, né? A Soul é a fruta da Big Mom. Ih, eu tô com a skinzinha do Bacon Hair? Ah, não. Tem que mudar. Pera aí. Beleza. Vamos dar play aqui de novo. Que eu quero ver minha skinzinha nova. Não, não. Aqui, ué. Beleza. Aqui, ó. Eita, como tá top. Tá, vamos lá. A gente tem que usar o Shift aqui, que é melhor. E vamos atacar essa galera aqui, ó. Já toma, já. Beleza. Beleza. Aqui foi. Derrotamos já. Já foi, já. Já foi, já. É azar no giro, sorte no PVP. O 3 é o quê? Deixa eu ver o 3. 3 é o que faz o combinho. Animora é o coisa. E o 6 é o giro. Beleza. Tá, tá. Eu não lembro qual que era o que eu usava, mas vamos aqui, né. Vamos se meter aqui no PVP aqui pra gente ver como é que a gente vai se sair nisso aí. E aí, galera. Vocês estão bons? Beleza. Vamos usar aqui o Shaznut aqui, ó. Beleza. Beleza. Subi aqui. Cadê o cara? Correu pra onde? Tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima, ó. Não, já correu já. Não corra de mim, não. Não corra de mim, não. Cadê ele? Vou sair da sua área. Vou sair da sua área. Vamos atrás de gente. Vamos atrás de gente. Ó, tem um cara pra cá, hein. Acho que tem gente aqui, hein. Ali, ó. Um ali, ó. Nossa, já? Caramba. Triple kill já nosso, hein. Triple kill nosso. Já bora, já. Que a gente tá no PVP insano. Ó, e não tá lagando, pelo menos, né. Ó, nasceu alguém aqui, hein. Fica aqui, ó. Devagarzinho aqui, ó. Aí, eu entrei na safe aqui. Ah, se eu fosse você, eu ficava aí dentro mesmo. Se você, eu não saía pra cá, ó. Vamos pra lá. Tem gente lá em cima? Tem gente lá em cima. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Beleza. Cadê ele? Boa, boa. Tá me acertando. Ai, ai. Tô perdendo. Vou correr. Ó, vamos ver se ele desce aqui. Tô correndo. É, ele não vai descer, né. Não vai descer, né. Não vai descer, né. Então, a gente sobe. A gente vai subir. Se ele deixar, a gente vai subir. Vamos ter que subir mesmo. Vamos ter que subir mesmo. Ali mesmo. Aqui. Já. Ó, já. Já foi de primeira. Beleza. Cadê ele? Tá pra cá, ó. Ó, um aqui, ó. Ah, correu pra safe de novo. Correu pra safe? Cadê ele? Correu pra safe. Tá. Beleza. Cadê aquele outro cara daqui? Tô perdido, hein. Tô perdido, hein. Faz tempo que eu não jogo. Ó, tem um cara aqui, ó. E aí, maninhos? Tá bom? Tá, beleza. Acertou eu. Tá recuperando minha vida. Tá bom, então, né? Olha. Que ataquezaço. Que ataquezaço. Até upou o nível, ele. Boa. Beleza. Vamos acertando ele aqui agora. A gente vem nesse aqui, ó. Tal. Ó, pegou. Mentirada. Beleza. Eu vou dar a volta aqui até pegar ele. Desativou, né? Beleza. Beleza. Pegou nele. Beleza. 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 Pegamos. Foi. Aí, beleza. Derrotamos aqui. Próximo. Próximo. Cadê? Tamo aí num kill streak de 4 kills, eu acho. Não lembro. Cadê a galera? Vamos voltar pra cá, pro centro da cidade. Tamo invicto. Tamo invicto. Bora. O FBR tá gravando? Um salve pro Guili Guili. Um salve aí pra ele. Um salve pro Shadowzinho. Um salve pra galera aqui que tá falando aí, né? Já vamos atrás desse aqui, ó. Aí, beleza. Acertamos. Beleza aqui. Ó. Ó. É, a gente vai usar o 6 nele. Aí, pegamos ele no 6. Derrotamos. Pronto. E esse daqui tá dando ataque em quem? Ó. Tá ali e tá fora. Tá, já vamos aqui. Esse daily aqui, eu não lembro se eu pegava. Ah, já peguei, já. Deu Climmed. Tá, vamos ver. Quem tá por aqui? Quem tá por aqui? Eu escutei gente aqui, hein? Ó, tá ali pra trás, hein? Já vamos atrás, já. Já vamos atrás, já. Ah, deu mole. Beleza. Tome. Tome. Aí, foi. Beleza. Derrotamos mais um. Eita. Toma com quantos de kill streak? 6 de kill streak já, hein? 6 de kill streak já, hein? O Battlegrounds é sempre muito divertido de jogar, né? É porque eu tô com fruta mais apelona que eles, né, galera? Eu esqueci como é que eu vou pro CA2 também daqui, mas depois eu vou... Vou ver se eu chego lá. E usa esse daqui, ó. Errei o ataque. Vamos com 6 aqui? Já peguei a galera aqui. Eita! Ah, um já foi aqui. Beleza. Tomei um ataque. Cadê? Ó, tem um pra cá, ó. Cadê o outro? Tinha um outro, não tinha? Ah, você vai tomar esse. Cai aqui. Poxa, cadê ele? Mentira! Que tinta! Ai, tomei danão! Tomei danão! Cadê ele? Pra cá, ó. Tome esse ataque. Receba esse ataque. Tome. Beleza, ele pegou eu aqui nesse. Vou tentar pegar ele aqui no 5, hein. Beleza. Pegamos ele aqui. Vamos usar o 6 agora. Cadê ele? Aqui, ó. Pegamos. Beleza. Vou usar o 4 agora. Aí, ó. Derrotamos ele. Boa! Tem um cara aqui agora de... De Dragon? Dog Max... Dog... Esqueci o que que isso aqui faz. Como eu tô tomando um combaço da Dragon aqui, hein? Não deu dano, nem? Que isso? Deixa eu usar meu ataque. Boa. Aí, pegou em mim. Aí, pegou de novo. Mas eu tô dando dano nele ali, pelo menos. Nossa, pegou totalmente errado. Aí! A Dragon tá pelona, hein? Olha! Hum, tentei acertar o 1 nele aqui. Não foi. Calma. Tá, dei dano na pessoa errada. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. É? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Você vai tomar esse aqui, então, ó. Nossa senhora! Mas, eita! Eu vou pegar esse cara. Vou pegar esse cara. Tum! Tomei um ataquezão do Dragon. Beleza. Se eu pegar aqui, já era. É melhor você fugir. Ah, mas ele fica sempre no alto, né? Ele vai ficar sempre no alto. Então, beleza. Então, eu quero ver se você vinha aqui, ó. Boa. Aí, ó. Beleza. Ah, mas ele vai ficar usando esses ataques, velho. Mas essa Dragon tá muito apelona, velho. Eu não consigo fazer nada. Aí, eu fico sempre preso. Tá, beleza. Foge. Corre aqui. Corre. Corre sempre. Corre sempre. Pega um ataque e outro. Cadê esse Dragon? Olha, ele vai ficar sempre jogando pro alto, né? Nossa, mas que apelão isso, velho. Sai daqui. Eu não consigo sair, velho. Ah, não. Ah, não. Como é que joga como um Dragon assim, velho? O ataque dele deixa você fazer o que você quiser, velho. Olha. Olha. O ataque dele é muito romano. Que isso? Deixa eu falar aqui. Eu vou até falar, né? Que aqui eu já perdi. Que isso? Faz tempo que não entro. Mas, pelo visto, a Dra... Ah, não dá nem pra digitar. Mas, pelo visto, a Drago vai roubar a nossa, velho. Faz tempo que eu não entro. Mas, pelo visto, a Drago é a mais apelona que tem. Ele riu ali. Ele falou que ele tá bugado. Como assim bugado? Meu rugido não tá indo. Olha só. Se corrigido não tá indo, imagina se tivesse corrigido, né, galera? Apelação do cara. Você viu, são as melhores. Você tá de Drago V2? Nada. Só tenho a Doug de boa. Ó, deixa eu mandar um salve aqui. Um salve pro Tan. Um salve pro João. Um salve pro Ribeiro. Um salve pro Bonnie. Como é que é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Cadê? Bonnie? Bonnie sem zumbi. Bonnie mil zumbi. Salve pro Cauê. Um salve pro GGDDRI. E um salve pro sapo também, né? Deixa eu dar um reset aqui, galera. Pra gente pegar uma outra fruta, né? Que a Doug tá apelona, mas ela não bate de frente com a Drago, não. Deve bater, sim. Aí eu que não sei jogar, né? Mas vamos trocar de fruta aqui. Vamos ver se a gente tem uma melhor que a Doug pra jogar. Mas vamos testar outras, né? Vamos testar outras. Que nós temos aqui também. Quake. A Quake tem um ataque em área muito bom, né? Vamos usar a Quake aqui. Que a Quake laga tudo também. Vamos ver se ela tá lagando ainda. Vamos dar um play aqui. Vamos de Quakezona. Quakezona. Cheguei aqui. Ó. O Sea Shake é o que laga tudo, né? Então vamos lá. Vamos lá. Cadê a galera? Cadê? Vamos ver onde tá a galera. Galera, cadê vocês? Ó. Tão pra lá, eu acho, hein? Ó. Já tem um aqui em cima, já. Olha. Já vem, ó. Ó. Derrotamos um já. Galera, vocês queriam um PVP. Vamos PVP. Vamos PVP. Vou cair lá pra baixo. Quem quiser que venha. Caindo aqui. Beleza. Vamos pra área onde fica todo mundo, né? Que é ali, ó. Cadê o Dragon? Cadê o Dragon? Será que o Dragon vai derrotar a gente agora? Eu acho que vai, hein, galera. Que é menos apelônico que a Doug, né? Vem, Dragon. Vem, Dragon. Ó. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Já vamos usar esse aqui, ó. Tão. Beleza. Tão. Beleza. Pegamos ele já. Ai, 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 ai. Sai pra lá. Sai pra lá. Poxa, eu tô tomando de Dragon e de coisa ao mesmo tempo? Ai, é daqui mesmo que eu vou usar, ó. Cadê ele? Tá lá pra trás, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu vou tomar combo de dois, ó. O Dragon vai vir também, ó. Beleza. Tomou uns ataquesão também, meu. Ai, ai. Sai, sai. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, eu fui pro lugar errado. Esqueci que esse ataque eu tinha que mirar. Já vou dar esse aqui, ó. Quem aparecer aqui vai tomar. Tomei. Calma. Ai, Doug. Doug tá me focando, velho. A galera tá tudo me focando. É, vocês vão tomar um shake aqui, ó. O Dragon tá correndo, hein. Beleza. Pegamos o Dragon aqui. Fugimos, fugimos. Ah, não. Mentira. Sai, 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 sai. Olha. Tô me tomando combo de dois, galera. Sai. Vocês estão na apelação, hein. Tá na covardia. Não, isso é covardia. Isso é covardia. História covardia. Eu vou usar meu Island Shake aqui. Sai. Sai. Sai daqui. Sai que vocês estão na apelação. Usei o cinco. Não foi. Tá, beleza. Sai aqui. Ah, eu usei o cinco. Foi sim, ó. Baixa daquele dali. Quem a gente tiver disponível pra pegar aqui, galera. Vamos pegar. Aí, eu fui embora. Usa esse aqui. Beleza. Pega todo mundo. Tá, derrotamos um zoom já, hein. Aqui ele vai lá, hein. Aqui ele vai lá, hein. Beleza. Toma. Deu dano. Toma. Deu dano. Toma. Deu dano. Beleza. Aí, vem aqui pra perto, Doug. Vem aqui pra perto. Isso. Vem aqui. Vem aqui. Eles vão ver o que é bom pra tosse. Tá. Pegou um ataquezinho nele. Tá. Calma. Calma. Não pegou? Aí, beleza. Derrotamos ele. Boa. Cadê o dragon? Ai, ai. Recuperamos uma vidinha, pelo menos. Pra gente bater de frente com o dragon, né? Calma. Toma. Toma. Olha. Aparentemente, ele é melhor que a Doug pra fazer essas coisas, hein. Deixa o dragon vir pra cima. Que se der, a gente usa o ataque. Não deu. Tá. Calma. Calma, dragon. Calma, dragon. Chega de apelação. Sai, sai, sai. Beleza. Não sei. Bugou tudo. Sai, sai. Ele destransformou, hein. Sai, Doug. Para de atacar eu. Focar eu, velho. Joga. Joga. Para de me focar. Deixa eu falar aqui, ó. Para de me focar no 1v1. Para de me focar no 1v1, velho. Caramba, que chatice. Eu estou no 1v1. Caramba, velho. Que chatice. Estou no 1v1 com o cara aqui, ó. Corre. Caramba, velho. Esse cara de Doug, que chatice, velho. Mas, bom, galera. Esse aí foi o meu PVPzinho aí do Fruit Battle Ground. Voltamos. Mas, assim, naquelas, né? Foi bom, foi ruim. Tem que pegar o jeito de novo. Mas, pelo menos, a gente aí ganhou os PVPs. Revemos aí algumas coisas. Giramos frutas. Não tivemos sorte, como sempre, nas frutas, né? E a palavra de hoje é sorte. Comenta aí para eu ter sorte no próximo vídeo. E já deixa o like. E eu duvido você clicar no desses dois vídeos aqui.